Você sabe que todo profissional precisa de um bom equipamento, de uma boa ferramenta que também seja profissional. No caso do nível, não é diferente. E você tem aqui duas opções, 12 polegadas e 24. Nessa versão de 12 polegadas, para que serve? Quando você tem aqueles espaços pequenos, que você não tem muita possibilidade de usar o de 24 polegadas. Mesmo assim, você não perde recursos. Olha que bacana! Ele é feito em um alumínio super leve, a pintura em epóxi, tem dois indicadores. Tanto no vertical, como no horizontal. E dá uma olhada nesse acabamento aqui. Já no de 24 polegadas, além de nós termos os dois indicadores aqui, nós temos mais um, que é o de 45 graus. Que você tem a opção de fazer aqueles ajustes, escada, detalhes de acabamento. Também é em alumínio, também é de pintura em epóxi. E a qualidade, amigo, é Stanley. Presta bem atenção, ó. Nível de alumínio é Stanley. E você encontra Stanley, sabe onde? Aqui, amigo, na Léo Madeiras, hein?